Bom, eu serei breve que tenho que sair imediatamente de uma entrevista agora, neste momento, mas quero aqui parabenizá-los, começar pelo meu colega e amigo Otávio Leite, deputado, um dos deputados atuantes aqui desta casa, com quem teve o prazer de conhecê-lo e usufrui da sua amizade. E também cumprimentar o almirante Leandro e também cumprimentá-lo pelo dia do marinheiro. Hoje eu tinha anotado aqui e eu escutei de manhã na CBN hoje, lembrando que hoje era o dia do marinheiro. Também Jorge Luiz Melo, prazer em revê-lo, já tivemos outras reuniões juntos aí, discutindo essa questão portuária no Brasil inteiro, com quem temos feito um trabalho muito incansável nesta área. O senhor Alberto Gomes Silva, que é o diretor do desenvolvimento urbano na região do Porto, Rio de Janeiro. E o Andrei Rosenthal Klee, presidente do sub-instituto e diretor do Departamento do Patrimônio e Matéria e Fiscalização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFA. Bom, não tenho tempo aqui para fazer mais perguntas, apenas fazer uma observação, mas o meu colega deputado Otávio Leite já adiantou bastante e até mesmo a exposição de cada um de vocês também já nos esclareceu algumas coisas aqui importantes e não vai, com certeza, faltar oportunidade para nos reencontrarmos de novo, seja aqui no Rio, até porque eu tenho visitado os portos tanto fora do país quanto aqui e sei da importância que nós temos que estar atentos sempre visando a investimento na área da infraestrutura portuária, se estendendo até para vias navegáveis, que nós temos condições no Brasil, teremos condições de ter 60 mil quilômetros de vias navegáveis e temos 12 mil. Nós estamos atrasados tanto na área portuária quanto na ferroviária. Quero dizer aos presentes, desculpa aqui, eu estou com o celular ligado, é um assunto que exige uma série de iniciativas, desde a dotação orçamentária, os próprios governos, não só este governo, às vezes não está muito atento a este assunto importante e que tem tudo a ver com o crescimento, com o nosso PIB, é a ferrovia, aerovia, portuária, rodoviária, nós precisamos trabalhar juntos e integrados. Estamos trabalhando nesse sentido, haja vista que eu sou membro da comissão que trata da infraestrutura nacional numa comissão mista, uma frente mista com o Senado e a Câmara. Como eu não tenho mais tempo, mas não faltará oportunidade, apenas vou fazer um comentário, acho bastante propício aqui o momento, baseado no que nós temos discutido ultimamente. Quer dizer, não tão ultimamente, faz tempo, né? Primeiro, fazer os nossos portos trabalharem 24 horas. Para não dizer que todos no mundo trabalham 24 horas, não dizer o Boa, já risco de dizer que quase todos hoje o porto trabalha 24 horas, nós podemos dar o luxo de parar. Eu sei que implica aí na visa, implica na Receita Federal, na alfândega e que nós estamos aí dispostos a fazer isso funcionar. Nós precisamos receber sugestões de vocês. Eu que tenho uma certa intimidade com o assunto, não me conformo quando vou, já visitei vários portos, como foi citado o Roterdã, estive lá, na Barcelona, estive lá, estive em Veneza também, tivemos, enfim, vários portos do mundo inteiro, não diferentes aqui no Brasil. E há, Otávio, meu caro deputado, uma demanda muito grande e preocupação. Você tem uma ideia, há 40 anos aqui aproximadamente, nós chegamos a ter, dados que eu tenho, 293 navios, quando o amigo Jorge disse que nós não temos frota, navios para passageiros, nós não temos na área de carga também, nós precisamos retomar a construção naval, precisamos fazer uma série de itens nesse momento, uma série de iniciativas nesse sentido. Fica aqui a minha pergunta o seguinte, o que nós teremos que fazer para fazer o nosso porto funcionar em 24 horas? Essa é a minha maior pergunta. Até porque eu estou, tenho recebido muita reclamação de vários portos, não diferente do Rio de Janeiro, também reclamações, por exemplo, na área de transporte de cargas, a demora para atracar, a gente sabe da importância do Rio de Janeiro para o país, não é só lá. Eu tive uma reunião lá e visitando o Maracanã, porque essa comissão, ela é turismo e esporte. E nós tivemos com o Romário, com o Bebeto, que é deputado, a Miria Risco, que eu não sabia que ela era deputada, ficamos juntos conversando lá. Enfim, falamos lá também na Assembleia Legislativa e fomos visitar o Maracanã. E quando o pessoal do Rio dizia lá que o Maracanã é nosso, é nosso, eu fui ousado. Maracanã pertence ao Brasil, né, de vocês. Felizmente, para vocês, está sediado no Rio. Isso é um patrimônio que o mundo inteiro conhece. E, às vezes, nós ficamos meio desatentos a isso. Então, vou repetir, até porque o Otávio estava conversando com o Jorge, o que nós precisamos fazer como Parlamento, como Congresso Nacional, com a nossa influência, com o nosso mandato, fazer que os nossos portos trabalhem 24 horas? Essa é uma pergunta que nós não podemos ficar desatentos a isso, porque nós seremos engolidos. O mundo hoje está pequeno, com o avanço tecnológico, com a rapidez que acontecem as coisas, o mundo hoje está pequeno, acontecem esses negócios lá no Japão, instantaneamente nós estamos sabendo aqui e vice-versa. E essa questão, por exemplo, dá mais agilidade ao porto do que no tanja carga, receber as cargas e também exportar a nossa produção com mais rapidez nos portos. É muita reclamação. O Porto de Santos eu estive lá, visitamos todos. Nem falar como se justifica o navio ficar atracado 5, 10 dias sem poder atracar, descarregar, parado. O custo do navio custa de 30 a 50 mil dólares por dia, dependendo do tamanho do navio. Isso tudo encarece e dificulta, prejudica a nossa competitividade. Então, nós não podemos ficar aqui de braços cruzados, precisamos encontrar uma saída. Por exemplo, o Rio de Janeiro, agora, recentemente, há uns 12 dias, viajou, eu sou presidente do grupo parlamentar Brasil-Espanha, e o pessoal da Espanha visitaram, como os navios estão vindo da Europa agora, já chegaram, e aí a passagem, o custo é bem menor, mas barato porque eles estão vindo vazio para cá. E muitos fizeram viagens, e amigos meus, inclusive, e espanhóis. E eles estiveram aqui essa semana, conversando comigo, e souberam aqui também, que eu atuo nessa área de portos também, disseram assim, eu tenho uma sugestão lá, para o pessoal do Porto, ninguém melhor que o Jorge aqui presente, que eles chegaram, por exemplo, foram saíram com as malas, e não tinha esteira, aquelas malas com rodinhas, e tiveram que pesar as malas para descer, porque não tinha no porto aqui do Rio. Não tem outros também, estão falando aqui, vocês estão aqui presentes. Aí, na hora de pegar um carrinho, o carrinho estava, usou a expressão amontoada, claro que devia estar juntos lá, quase uns 100 metros, o pessoal ficou ali para ir lá buscar o carrinho para pôr as malas. Detalhe, mas que envolve com atenção, e também do hotel no telefone deles, se vocês quiserem conversar com ele, para dar mais sugestões. Como eles viajam o mundo, também tem novas sugestões. Mas a minha pergunta principal, primeiro te cumprimentar, meu colega, pela iniciativa, mas a pergunta principal é essa, o que nós teremos que fazer para fazer com que os nossos suportes, principalmente cargas, para trabalhar 24 horas? O que teremos que fazer, por exemplo, com a Anvisa, com a Receita Federal, com a Fândega, que a burocracia ali é enorme, e eu tenho recebido muita reclamação também por esta desatenção por parte da Receita Federal. Obrigado, deputado Edinho Bezzi, muito obrigado. Mais uma intervenção de controle. Deputado, eu apenas gostaria de fazer um registro aqui, se encontra aqui o prefeito reeleito, terceiro mandato dele, do município de Rio Fortuna e Santa Catarina, meu amigo particular, apenas fazer este registro. Seja bem-vindo, prefeito.